Então esse choro é o Chorando Sempre do Pixinguinha, e aqui eu toquei a parte B. O que é interessante aqui, a própria música vai dando algumas frases pra gente, a gente pode utilizar essas frases em outros contextos musicais, né? Então aqui nessa primeira frase, a primeira parte da música, da parte B, é o acorde de Si com sétima e do Mi menor. O que ele faz de Si com sétima aqui? Ele faz a tônica, a sétima, aí ele vai pra quinta e faz a terça do acorde. E aí ele finaliza fazendo bemol treze e quinta. Então fica essa frase, ó. Se você aplicar isso aqui nesse 1, 2, 5, 1 pro menor, por exemplo, eu gostaria do Mi diminuto. Si com sétima e do menor, porque acontece com muitas músicas isso. No momento do Si com sétima, na cabeça do tempo a gente pode colocar essa frase, ó. Seria isso aqui, ó. Beleza, e se fosse em outro tom? Como a gente já entendeu a questão dos intervalos, por exemplo, vou pro Sol menor aqui. O Mi diminuto, Ré sete, indo pro Sol menor. No momento do Ré sete eu faço esse mesmo arpejo, agora partindo do Ré, né? Ré, Ró, Lá, Fá, Bemol treze, que é o Si bemol, Lá, Sol. Então já transpus a frase pra outra tonalidade. Se fosse pra Lá menor... Ré, Si, Sol, terça do Mi com sétima, Bemol treze, quinta, e foi. Ré, Si, Sol, terça do Mi com sétima, bemol treze, quinta, e foi. Ré, Si, Sol, terça do Mi com sétima, bemol treze, quinta, e foi. Ré, Si, Sol, terça do Mi com sétima, bemol treze, quinta, e foi.